Coisa tão triste, aqui, esta mulher com seus dedos pousados no deserto dos joelhos, com seus olhos voando devagar sobre a mesa, para pousar no talher, Coisa mais triste, o seu vai e vem macio, para não amachucar uma invisível flora que cresce, na penumbra dos velhos corredores desta casa, onde mora. Que triste, o seu entrar de novo nesta sala, que triste a sua chávena e o gesto de pegá-la, E que triste, e que triste, a cadeira amarela, de onde se erga um sossego, um sossego infinito, que é apenas de vê-la, e por isso, esquisito. E que tristes de súbito, os seus pés, nos sapatos, seus seios, seus cabelos, o seu corpo inclinado, O álbum, a mesinha, as manchas dos retratos, e que infinitamente triste, triste, o selo do silêncio, do silêncio colado ao papel das paredes da sala, digo, Sela, em que comigo a vedes, mas que infinitamente ainda mais triste, triste, a chave na pousada, e o olhar confortando uma flor já esquecida do sol, do ar lá de fora, da vida, numa jarra, parada.